Saca só esse traje impecável que o Crayton tá usando, mano. É lindo demais, você não acha? Como eu consegui? Bom, fica comigo no vídeo de hoje pra você ver todos os passos. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por vir. No vídeo de hoje eu vou mostrar como conseguir uma das armaduras iniciais mais bonitas do jogo. Eu digo iniciais porque ao longo do game você vai pegar várias, mas essa aqui talvez seja a melhor pedida para as primeiras horas do game. Principalmente se você ainda não estiver familiarizado com os controles, estiver levando alguns danos a mais do que esperado, enfim. A vestimenta de nome Armadura de Nidavellir tem como atributos o foco em vida, saúde. E eu já vou explicar pra você tudo em detalhes, tá? Primeiro é importante explicar a sua história e como conseguir todas as peças, pra depois a gente dar uma olhada nos atributos e ver exemplos, né, do seu uso na prática. Obviamente o vídeo é todo segmentado e você decide caso queira pular alguma parte. Pra isso, use os atalhos na descrição do vídeo ou mesmo na barra de reprodução. Bom, pessoal, com poucas horas de jogo, vocês vão conhecer Svartalfheim, o Reino dos Anões. Por algum motivo que eu não vou contar aqui, vocês vão precisar passar por lá e então conhecer a cidade de nome Nidavellir. Logo que você chegar na cidade, obrigatoriamente você vai falar com o Sindri, ele vai te apresentar, né, vai te presentear, na verdade, com uma nova corda por Atreus e abrindo caminhos novos com ela, você vai chegar nessa porta. Assim que você entrar, vai falar com um músico. Esse cara, ele vai te pedir um favor, tá? Ele quer que você resolva uma confusão que o Mimir fez quando esteve pela cidade em uma outra época. Interaja com ele uma segunda vez pra conseguir, né, liberar aí a missão secundária em questão. Assim que a conversa terminar, a missão a serviço de Asgard vai aparecer nas opções favores do seu inventário. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, o Mimir, ele já viveu na Terra dos Anões e causou bastante a serviço de Odin. E você vai ver durante o gameplay que não foi uma ou duas coisas, não. O cara causou, mesmo. Pra comprar a lealdade dos Anões, Mimir sugeriu a Odin que instalasse extratores de minério na cidade de Nidavellir. Isso meio que, ok, deu certo, tá? Os Anões, eles culpam Mimir porque, embora pareça ser um bom negócio e uma ajuda pros Anões, na verdade, eles estavam apenas escolhendo entre trabalhar ou morrer, já que se não aceitassem, né, certamente aí Odin iria varrer todo mundo dali. Em resumo, o Mimir, ele ajudou Odin a explorar os Anões em benefício próprio, mesmo parecendo que essa não era a ideia. Enfim, galera, você precisa desativar esses três extratores pra conseguir o minério de Nidavellir, exigido na loja do Sindri, pra conseguir confeccionar, forjar as peças da armadura, entendeu? Cada extratora vai te dar duas unidades. Ao todo vão ser aí necessário seis, duas pra cada parte da armadura. O procedimento em si é bem simples, tá? Você vai pra cada lugarzinho que o mapa tá te mostrando, cada um deles vai ter inimigos e puzzles leves pra você fazer, e no final é só realmente ali desativar a extratora, tá? As extratoras. Feito isso, e já com o minério em mãos também, você só precisa voltar na loja do Sindri e montar cada uma das peças. Saca só que bacana o traje vai ficar no seu ápice, no seu nível mais alto. Assim como Valhalla, as peças mudam... Valhalla que eu digo Assassin's Creed, tá? As peças mudam de aparência ao subir de nível, e isso eu acho muito legal, tá? Sabe o que também é bem apelão? O seu like matador de deuses, que talvez você nem tenha deixado ainda nesse vídeo, né? Pois é, meu, bora aí dar essa força pro Liu? Ajuda nós, tá? Valeu demais! Como eu tava contando pra vocês lá no início, esse traje, ele tem como foco a vida, a saúde do personagem. Armadura enânica tradicional, feita com o minério de Nidavellir obtido nas torres de mineração na Baía da Fartura, em Svartofheim. De efeito inigualável, ela aumenta a vitalidade de quem usa. O atributo se chama restauração atordoante, pessoal. Agarrar um inimigo atordoado usando o R3 concede um acréscimo de saúde. Na prática, é bem isso que acontece, tá? Quando você atordou o inimigo, né? E aparecer aquele sinalzinho de finalização, você vai lá e aperta o R3. E na hora que o Kratos agarrar o inimigo, você vai ter um aumento de vida. Eu, particularmente, acho bem interessante essa armadura, porque ela é de início de game. A primeira que você vai poder criar no jogo. E como é provável que você ainda esteja se familiarizando, se adaptando aos controles, aos comandos, né? Tomando bastante dano, consequentemente. Essa armadura, como eu falei, ela pode ser uma boa pedida. O que você acha? Bom, tanto a missão secundária que você vai ter completado, como também uma segunda quest que cita você ter que forjar essa armadura. Muito bom, né? Duas coisas de uma vez só. Espero que você tenha curtido. Comenta esse vídeo o que você achou. Se você vai fazer essas quests ou não, né? E se possível, deixa o seu like monstro pra ajudar, caso ainda assim você não tenha deixado, tá? Se você quiser mais vídeos como esse, com dicas de God of War Ragnarok, é importante que você fale pra mim, pra me dar o norte certo. O caminho a seguir com esse conteúdo, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no coração. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.